Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games Fondo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo hoje especial um mod aqui no GTA V do GTA Sanctus Remake com o Aureal Anguini 5 que deixa o jogo muito mais bonito. E vamos ver aqui, é do canal Inter, tá na descrição. Se inscreva lá e vamos ver, pimba. Caralho, moleque, ficou bonito pra cacete, hein? Aí, mano. Ficou realmente muito bonito. Ray Trance cantando, pai. Olha lá. Caralho, mano. Muito foda. Moleque, Aureal Anguini é um bagulho assustador, mano. E sabe o que é engraçado? É que a maioria das empresas, elas não optam por... Elas não fazem não Aureal Anguini 5, né, mano? Até porque é novo também. Poucos jogos são feitos pela Aureal, cara. Poucos jogos. Caralho, moleque. Tá muito bonito. Cara, a moto freou do nada. Pô, tá muito foda isso aqui, mano. Parece jogo de PC, tá ligado? Nem parece que é um jogo de PlayStation 2. De fato, não é. Porque é GTA 5, né? Com mod de GTA 5. Mas, pô, tá bonito pra cacete, mano. E aí, me de dar o E aí, me de dar o Mano, tá muito foda Vai matar a polícia e não tá nem morrendo Mano, tá muito foda 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 Muito foda Então galera, comenta o que vocês acharam Brabíssimo Like, porra, eu queria muito que lançasse Assim, teve o remake, né Do remake, não Uma versão remasterizada e tudo mais Mas não foi com essa qualidade, né Mas enfim, eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu